Eu quero falar sobre um assunto aonde você chega muito perto de conquistar aquilo que você almeja, mas quando você está para pôr a mão naquilo, você tem uma sensação que já ganhou, que já venceu, que conquistou, você tem até aquela paz e de repente aquilo some da tua presença, some da tua frente e você volta na estaca zero. Você já teve esse sentimento? Eu já, várias vezes. E eu quero contar uma história para você que está no livro de 1 Samuel capítulo 15. Eu vou contar inteiro, você vai abrir no versículo 22, 15 e 22, se você quiser deixar aberto, eu vou chegar nesse versículo já já. Esse 1 Samuel fala do rei Saúl, rei Saúl foi levantado para ser rei, para dirigir o povo, para governar o povo. E Deus direcionou ele, 1 Samuel 15 e 22, e Deus direcionou Saúl para que ele fosse até os Amalequitas. Esses Amalequitas, esses Amalequitas eram um povo, que quando os hebreus estavam vindo para a terra prometida, eles tinham que passar no meio, tinha que passar nas terras dos Amalequitas, e os Amalequitas não permitiram que o povo de Deus passasse por ali. Quando o povo de Deus chegou na sua terra, levantou-se o rei Saúl e Samuel veio com uma direção de Deus para Saúl, e disse, Saúl, você vai até Amaleque, os Amalequitas, e você lá vai matar tudo e a todos. Animais, crianças, velhos, bebezinho, o que tiver de vida lá, vocês matam, matam tudo. Saúl reuniu ali, 200 mil homens, obrigado, reuniu 200 mil homens e mais uma outra turma lá, de muitos mil ainda, e foram para guerrear contra os Amalequitas. Um povo que não era para estar lá, saiu e ficou somente aqueles povos, que Deus pediu para que ele fosse lá e exterminasse, acabasse com tudo, matasse tudo, tudo. E Samuel foi para fazer o seu trabalho, porque o homem de Deus, o Jesus, o Senhor, Ele nos dá uma direção e fala assim, caminha. Deus e nenhum homem da Bíblia colocou alguém nas costas e falou assim, olha, eu vou te levar aonde você tem que ir. Os profetas, os homens de Deus sempre davam uma direção para o povo. E Deus, através de Samuel, deu uma direção para Saúl. Só que quando chegou lá, para destruir todos os Amalequitas, Saúl resolveu não obedecer a Deus. Ele pensou consigo, eu tenho aqui o rei Agag, então eu não vou matar o rei Agag. Tenho aqui ovelhas, animais gordos, então eu também não vou matar esses animais. Samuel, quando chegou, ele perguntou para Saúl, Saúl, que berros são esses? Aí Saúl falou para Samuel, olha Samuel, eu fui lá para matar todos os Amalequitas, mas poupei o rei Agag e poupei também os animais que eu vou usar como oferta. Então nós percebemos que Saúl não obedeceu a direção de Deus. Aí vem o versículo 22 do capítulo 15, que está escrito assim, Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus me fez fazer uma viagem na Bíblia. Sabe quando alguém fala uma palavra para você, e você começa a pensar na tua vida desde não sei quando? Você faz uma viagem, você começa a pensar nas coisas, e quando eu li essa palavra, eu fiz uma viagem, tanto na palavra de Deus, quanto na minha vida também. E aí olhando para essa palavra, eu percebi que os hebreus, quando foram tirados do Egito, o que eles fizeram para que Deus enviasse Moisés e tirasse eles de lá? Eles fizeram campanha? Eles se jejuaram, oraram, como que era? Era um povo que já era escolhido por Deus, mas que sofria, e Deus estava disposto a ajudá-los, tirando-os de lá. O que Deus ministrou no meu coração? Que se eu sou um escolhido, você é uma escolhida de Deus, nós vamos estar sempre sendo conduzidos por Deus. havia em Deus e falou assim, olha, eu vou dar um basta nisso, o que eu aprendo com isso? Que tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir, mas hoje Ele pode estar dando um basta naquilo que é sofrimento para a tua vida e para a minha vida. E me faz viajar, porque aí eu já estou lá em Eclesiastes, capítulo 3, onde fala que Deus tem tempo para tudo, plantar e colher, chorar e rir. E eu quero declarar que está chegando, se é que não é hoje, já começaram o tempo de rir e colheita na nossa vida. Ei, chega disso que está acontecendo com a gente. O povo de Deus não é só nessa igreja, mas o povo de Deus está sendo oprimido, está tendo uma luta espiritual aí no mundo, por causa de política, por causa de poder, por causa de tudo isso, que quem está sofrendo é o povo de Deus por opressão. os perseguidos, começou na Coreia, cristãos serem mortos por causa de ser cristão, por causa de acreditar em Cristo. Há uma perseguição, no mundo espiritual está tendo batalha, sabe aquela batalha de Daniel fazer a oração, e a bênção não é morar a chegar? Ó, está glorificando a Deus, tem que deixar, viu irmão? É? Tem que deixar glorificar. Olha só, Daniel orava, a bênção não vinha, Daniel orava, a bênção não vinha, e quando o anjo chegou com a bênção, falou assim, olha, desde a sua primeira oração, eu já tinha ouvido o teu pedido. É que eu tive lutas espirituais. O que que isso quer dizer? O que que isso quer nos ensinar? Que nós temos lutas, e não adianta a gente se sacrificar, não adianta fazer um monte de coisa. Nós, como o rei Saul, precisamos obedecer a palavra de Deus. Sabe, não é obedecer a palavra de Deus, naquilo que eu acho importante para mim, mas é naquilo que é importante para Deus, porque Deus nos chamou, para ser servo dEle. Se eu sou servo dEle, eu preciso perguntar para Deus, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu sirvo a Ele. Quando alguém vai trabalhar, você vai trabalhar em uma empresa, o patrão, no caso, você vai lá para servir, o patrão, você chega para o patrão e fala para ele assim, o que o senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer? É Ele que vai dar as condições, é Ele que vai dar o salário, é Ele que vai dar o horário, entrada, saída, é Ele que vai ver o valor que você vai receber, o tempo que vai ser tirado de férias, precisa combinar, se vai ter vale de transporte, vale de alimentação, plano de saúde, tudo isso, você vai perguntar para o patrão, o que é que eu tenho de direito? E nós, quando servimos a Deus, também é assim. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, vem aqui um pouquinho ao seu, por favor. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque às vezes, quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Já viu isso? Tem um ditado popular, que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E eu quero fazer algo contigo aqui, eu vou pegar esse menino, esse menino é fortão, eu quero falar para você e mostrar, que quando a nossa cabeça está livre, o corpo chega no lugar da promessa. Fica de frente para lá. Aqui, aqui, fica aqui mesmo. Fica de frente, olhando para lá. Olhando para lá. O que você vai fazer ao seu? Você vai colocar a mão ali naquele, você vai fazer assim aqui. Tá bom? Fica o corpo bem reto, porque Deus te colocou certinho. reto, mão pendurada. Agora, você, por favor, vai lá e rela a mão naquele lugar. Anda e vai lá. Anda e vai lá. Anda e vai lá. Vai lá, meu irmão. Vai, chega lá. Toca lá. Vai, rela. Vai lá, rapidinho. Chega lá, vai lá. Eu vou te soltar agora. Toca lá. O que eu estou querendo dizer para você? Obrigado. Nessa você perdeu, você é fortão, mas essa não dava. Eu treinei em casa. Irmão, quando a cabeça não está livre, quando a cabeça não é bem colocada, quando a cabeça não está no lugar certo, o corpo não chega em lugar nenhum. A pergunta que eu lhe faço, como é que está a sua cabeça? Como que está a nossa mente? Ela está livre? Ou a nossa mente está aprisionada? tem alguém, você que está me assistindo, tenta fazer isso com alguém. Fala para a pessoa ficar bem retinha, coloca a mão na cabeça, escora, segura firme, e pede para a pessoa andar, para ver se dá certo. Cabeça tem que estar livre. às vezes, nós queremos levar o nosso corpo em algum lugar, mas a cabeça está presa em algumas coisas. Presa no passado. Presa em fazer sacrifício quando Deus quer obediência. O que eu devo fazer para que Deus me atenda? Eu tenho que obedecer. Deus não vai. Deus não vai fazer coisa se não vem nós alguém que obedece. O que a gente faz com o filho ou com alguém, um empregado mesmo, um trabalhador lá, quando ele não obedece o patrão, não faz o que o patrão pede, o que que espera para esse funcionário? Ser dispensado, ser desligado. um funcionário que não serve direito o patrão, ele vai ter que engrossar ali o desemprego, a filha de se empregar novamente. E o povo do passado, do Egito, eles também ficavam pensando no seu passado. E o fato de eles ficarem pensando no passado, eles não conseguiam alcançar a promessa. Qual era a promessa para os hebreus? uma terra prometida que manava leite e mel. A palavra de Deus também nos diz que nós iremos comer o melhor desta terra. Mas às vezes, nós não temos definido onde é que a gente chegar e cada vez que a gente define alguma coisa, alguém chega e conta uma nova história, a gente muda as nossas metas, a gente muda os nossos objetivos. Na verdade, nós não temos uma definição nós pensamos agora, ouvimos um culto e falamos não, é isso que eu vou fazer. Aí chega lá fora, começa a ouvir opiniões e nós mudamos aquilo que Deus nos orientou. Aquilo que Deus falou com a gente. Aquele que teve alguém que orou, teve alguém que jejuou, preparou a mensagem, sabe? todo o tempo Deus fez com que encaixasse. Ali tudo certinho a palavra. Ontem, no estudo de batismo aqui, no discipulado, eu expliquei de uma forma bem simples para a jovem que está venha fazer o discipulado ontem. Eu falei para ela assim, quando você sai do batismo, quando você sair daquelas águas, você estará nascendo de novo. A sua dependência vai ser de Deus. Quando você era pequenininha, você era dependente de quem? Ah, eu era dependente da minha mãe, depois fui bastante dependente do meu pai, e agora, quando você nascer de novo, você vai ser dependente de Deus. E quando você precisar de alguma coisa, você vai falar com Deus, ô Deus, eu não sei fazer isso. E Deus vai machar como se fosse um programa, só para você entender. E o Espírito Santo vai te capacitar a fazer o que precisa ser feito. Eu fui explicando assim para ela. Expliquei que quando foi fazer a Arca da Aliança, sabe, trabalhar com ouro, revestir de ouro, aquela caixa de madeira para ser a Arca da Aliança, onde colocou as duas tábuas com os dez mandamentos, onde colocou ali a vasilha que tinha o maná, onde colocou o cajado de arão ali dentro. Deus pegou e falou com alguém, falou, Moisés, olha, eu vou falar com uma das pessoas, tem um nome lá que eu não me lembro, mas eu vou falar com fulano, vou dar todas as instruções para ele, e ele vai ensinar os outros a fazerem. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Deus não poderia dar o programa, baixar a informação para todos eles, todo mundo já sai trabalhando, é que no reino de Deus, é compartilhado aquilo que a gente aprende, é compartilhado aquilo que a gente recebe, o povo de Deus do passado, eles tinham a sua cabeça lá no passado, e o fato deles estar pensando no passado, eles não conseguiram alcançar o futuro, e quando Deus falou isso comigo, que é melhor obedecer do que sacrificar, esse sacrificar eu trago para o dia de hoje como um sofrimento que a gente está tendo por causa do passado, o passado nos assombra, coisas que aconteceram, fizeram feridas, machucados, profundos, que Deus precisa nesta noite passar o bálsamo e nos desligarmos desse passado que nos prende, muitos quando vão fazer alguma coisa, falam assim, ah eu não vou conseguir, por que que pensa assim? Porque um dia aquilo que se tentou fazer não deu certo, sabe, nós temos que esperar em Deus, porque Ele está no controle, não é porque deu errado uma vez, que eu vou desistir, eu lembro de, do homem de Deus orando para voltar a chover, lembra de Elias? Ele orava e falava para o ajudante dele, vai lá ver se tem a nuvem, ele estava orando e não tinha nuvem, ele orava mais um pouco e falava para o ajudante, vai lá ver se tem a nuvem, ao mesmo tempo que não tinha nuvem, que Deus estava falando para ele, talvez esse não é a hora, ele tinha perseverança de continuar porque ele sabia que Deus era com ele, e talvez você não está precisando de uma nuvem para te dar chuva, mas você está precisando de algo de Deus que você orou uma, duas vezes e de repente está pensando em desistir, porque aquela vez que você orou não deu certo, mas Deus nesta noite quer restabelecer com você um novo laço de relacionamento até que chegou um tempo que o homem que Elias tinha enviado falou assim, olha tem uma luvem bem pequenininha ele falou assim, esse é o sinal sabe o que acontece com a gente? que as vezes Deus dá o sinal talvez pequeno o tamanho de uma mão humana sinais pequenininhos e as vezes nós pegamos esse sinal e desprezamos esse sinal eu falo para você Deus eu acredito que Deus já falou aqui com todos mas de repente não foi o sinal que você esperava para ter uma chuva de molhar toda a terra depois de três anos e meio de seca precisava muitas nuvens mas Deus ele deu um sinal e falou assim olha essa nuvem que está aí é a nuvem que nós precisamos vamos embora vamos sair daqui porque vai chover muito então quando Deus te der um sinal por mais que não seja o sinal que você espera por mais que seja um sinal pequeno creia Deus já começou a trabalhar e fazer a obra na sua vida sinal pequeno e o interessante disso eu estava olhando pensando em sacrifício eu vi o povo que estava indo para a terra prometida eles estavam andando no deserto lugar de sacrifício irmão andar nesse solzão fala sério é complicado já imaginou mais ou menos dez vezes a população de Bauru andando todo mundo junto num deserto não tinha banheiro não tinha uma ducha para tomar banho no final da tarde depois daquele calorzão olha eu estou falando algumas coisas mas quantos problemas eles não enfrentaram nessa caminhada não tinha chope para passear no final de semana ai que sufoco não tinha wi-fi ah Deus estava com eles fazendo o que precisava fazer eles caminhavam só que eles começaram a reclamar e Deus fez com que eles começassem a andar em círculo sabe porque Deus tirou eles do Egito mas esse tempo de caminhada é para o Egito ter saído dentro dele aquilo que deveria ter sido deixado para trás e a caminhada que seria de 11 dias porque os espias foram e voltaram rapidinho trouxeram até um caixa de uva carregado por dois homens então o lugar não era longe e mesmo sabendo onde era eles demoraram 40 dias 40 anos então o que que nós aprendemos o que que Deus ministrou no meu coração Deus ministrou que quando eu não acredito quando a minha cabeça não está livre não está pensando em outra coisa e se não conquistar eu não chego no lugar da promessa fica andando em círculo e muitas coisas você já teve aquela sensação assim de falar assim é nossa as coisas só parecem que dão errada comigo de novo os problemas não param sai um entra outro você percebe alguém já disse isso aqui misericórdia se você não disse se você não disse quem está me assistindo agora disse isso mas eu quero dizer que muitas vezes as coisas não dão certo ou o problema acontecer é Deus tentando fazer com que a gente faça bem feito quando precisa ser feito alguma coisa quer ver uma coisa? orar orar para dormir como tem sido a sua oração para dormir? tem sido aquela oração assim oh Senhor louvado seja teu nome obrigado por esse dia Senhor oh não faltou almoço Deus o Senhor estava comigo aquela aquela conversa animada será que é assim a nossa conversa com Deus ou é aquela quase morrendo? oração que você nem não dá para falar o amém porque você faz amém no outro dia porque você já deita vai orando deitando então o que acontece? muitas vezes as coisas começam a dar errado começam a repetir o erro porque nós precisamos fazer certo eu gostaria que voltasse isso mas na escola na minha época quando não tirava as notas o suficiente repetia de ano eu repeti de ano a terceira série eu repeti de ano eu tive que fazer de novo e por que eu tive que fazer de novo? porque eu não fiz bem na primeira vez e as vezes os problemas se repetem na nossa vida sabe por que? porque nós precisamos fazer de novo e fazer bem feito nós precisamos parar e pensar o povo saiu do Egito mas não mudou por dentro irmão eu coloquei essa roupa aqui a roupa pode ser nova mas eu tenho 49 anos eu tenho que mudar por dentro nós temos que deixar Deus não mudar por dentro quanto a palavra de Deus tem que nos moldar a verdade liberta se eu estou preso em alguma coisa então eu estou precisando ler mais a palavra porque eu não fui liberto porque a verdade é a palavra de Deus eu não posso substituir nada pela palavra de Deus e se eu estou preso em alguma coisa é porque eu não fui liberto e a palavra é que liberta se eu não estou conseguindo caminhar é porque eu não estou no caminho porque existe Jesus que é o caminho se eu não estou conseguindo se eu estou em dúvida estou vivendo em um mundo que eu não sei a hora que é verdade a hora que é mentira se eu estou vivendo uma situação dessa eu preciso conhecer a verdade eu preciso conhecer Jesus às vezes eu não sei se eu estou vivendo ou se estou vegetando porque quando para algumas pessoas quando amanhece o dia a pessoa não dá aquele respiro assim ah um novo dia dá aquele respiro assim ah desanimado sem esperança nós precisamos ser esperançosos a esperança é que mantém a pessoa viva ai você vai orar para uma pessoa ela está enferma está doente está arrebentada você ora por ela ela fala eu creio você renovou a minha esperança esperança é você ter ainda a certeza que as coisas vão dar certo não importa o que está acontecendo Deus mesmo que morra Ele já ressuscitou quem estava morto para mostrar para mim e para você e não foi só uma vez para mostrar que Ele está no controle a menina que espirrou três vezes a menina que andou pelo quarto levanta e anda sabe Lázaro Jesus tantas coisas aconteceram será que nós estamos vivendo tão longe desse Evangelho que essas coisas não podem acontecer com a gente pode nós servimos o mesmo Deus que fez com que isso acontecesse no passado é o mesmo Senhor e as vezes nós nos animamos nós olhamos para o problema e desistimos olhamos para o urso e falamos ah, muito grande olhamos para o leão ah, bicho feroz é o rei da selva olhamos para o gigante olha o tamanho da espada quando Deus nos deu uma lição de enfrentar o problema porque o problema nos promove Deus manda o problema lá na escola quando tem a prova e eu passo e eu passo pela prova eu alcanço uma nova série um novo ano a prova é que nos promove a prova é que nos leva a outro patamar e as vezes a gente não quer lutar levanta de manhã e já levanta cansado cansada Deus está falando aqui é melhor obedecer do que sacrificar porque quer dizer então que aquele que não obedece passa a ser um sacrifício a vida passa a ser um sacrifício a tua vida tem sido difícil tem sido sacrificial é Deus nessa noite quer trazer para você um renovo a obediência algo que Deus quer nos oferecer e Ele fez isso de graça um dia através da cruz olha outra coisa que acontece se eu não obedecer eu vou ter que sacrificar alguma coisa a palavra de Deus nos ensina que no passado todas as vezes para que Ele uma pessoa fosse se livrar do pecado para ter a cobertura Ele precisava sacrificar um animal então eu e você precisávamos ter em casa hoje para cada pecado que nós cometêssemos nós precisávamos sacrificar um animal já imaginou ia ter que sacrificar muito animal a população lá era menor hoje nós somos em muitos ia faltar animal mas o Senhor Ele foi o único sacrifício então eu não preciso mais sacrificar nada na minha vida porque eu já tenho algo que foi oferecido de graça o que nós precisamos entender que eu preciso obedecer eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar em mim o que é que está me prendendo no passado eu estou falando isso porque Deus me mostrou que pessoas não conseguem caminhar porque o passado ainda lhe assombra tem pessoas aqui assim assombrada pelo passado insegura no que vai fazer porque teve uma uma experiência ruim ah eu conheço essa história isso eu já vi ei o nosso Deus transforma água em vinho Deus pode mudar a situação Deus é o Senhor que quer pegar você desse degrau te dá um problema porque dentro do problema tem um milagre dentro do problema tem um milagre dentro daquela situação irmão para a gente aprender não passa somente ser teórico tem que ser prático eu não posso decorar a Bíblia eu tenho que praticá-la e quero concluir dizendo que se não obedecemos vai haver sofrimento e Deus me pediu para que colocasse obedecer e sofrimento porque tem pessoas que mesmo estando na igreja está sofrendo porque não tem conseguido obedecer a Deus na igreja ouve a palavra na igreja não dá para se distinguir para separar e falar aquele é diferente aquele deve ser ruim na igreja todos nós somos iguais o que difere é quando nós estamos no particular sozinho o que difere é quando eu estou na minha casa estou com a família isso difere o que Deus fez na minha vida e se eu não obedecer a Deus se você não está obedecendo a Deus com toda certeza está havendo sofrimento na sua casa essa palavra você pode falar assim ai pastor ela foi muito dura mas eu eu repito a frase inicial foi para mim eu só compartilhei com você aquilo que Deus falou comigo que eu preciso romper os meus laços de coisas que não foram boas para alcançar novas saber onde eu quero ir para que eu venha parar de andar em círculo então eu preciso tirar alguma coisa dentro de mim liberar perdão fazer o que precisa ser feito porque cada um sabe o que tem que fazer para poder alcançar a terra prometida eu preciso tirar coisas que está sendo pesada que está me prendendo o passado para que eu possa ter a vitória que o futuro tem preparado para mim essa palavra foi a palavra que Deus falou comigo e eu queria que você também recebesse essa palavra porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que Deus falou comigo que também serve para você e se Deus falou comigo e serve para você então ele não quer mudar somente eu ele quer dar a vitória para mim e quer dar a vitória para você amém